Eu acho que eu nunca fui tão feliz pra um casamento, gente Botei essa rastreira e combinava com a bolsa Tá tocando no chão? Tá, mas a gente não vai cortar essas franjas belíssimas, né, amores? Sem condições Estou pronta Prontíssima Eu na porta do casamento, meu vestido estou Ó quem tá aqui, ó Estou tentando dar um jeito, gente Monique me ama, Monique, porque Eu juro, eu tô há uma hora aqui Meu Deus do céu E o zíper, ele vem de cima até a bunda, amor Não é a costurada assim, presidente, tá tentando recuperar o zíper Olha quem tá me salvando Isa está me salvando Ó a mão A gente tá fazendo uma mistura de linhas Que essa bênção aqui trouxe E eu tô onde? No lugar dos noivos estão Que eles queriam estar, o quê? Sozinhos E eu me meti aqui dentro Porque eu não podia ficar pelada assim No meu da festa, né? A Isa me trouxe pra cá Como que entre os noivos aqui E eu aqui dentro Ai, gente, sério Ai, que incrível Uau